Nervoso Vem, deixa eu acolher pro céu Vai, 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 não pulando, não pulando rapazinho Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Então vem Quem conhece esse lá das ruas lá, ó A gente faz assim, ó Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Gritar hiper, hiper, hiper Se tu ama essa cultura de improvisação Guarulhos é o caldeirão Guarulhos é o caldeirão Vem, vem, vamos Vamos, vamos, vamos E aí, 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 satisfação com o caldeirão Vamos, vamos Eu não é de estudante, cês tão bem? Só a contagem, certo? Vem, vamos Eu já começo no velho, desperto Cê tá ligado que aqui mano é para a plateia Porque você tá com uma toca E tá de toca dentro das ideias Por isso que eu já vou te explicar O porquê que eu já vou te bater Porque eu é procedimento Novamente vai acontecer Ele me perde em primeira fase E todo mundo tá sabendo disso Por isso faço um flow kamikaze E meu truta, você já tá omisso Porque eu te bato no trap com rap E até no autotune Se ele perde sempre na primeira fase A gente não vai perder o costume Você sabe, deixa fácil Esse verso que ele é legal Você não vai arrumar nada Porque você não ajuda o instrumental Com a boca, com a tudo Que cê não consegue fazer Porque eu já falei O procedimento vai acontecer Levanta a mão aí, levanta a mão aí Levanta as duas Você tá lento Você não corre Você só morre Acho que é que você não arrumou nada Igualzinho na batalha da noite Falou que eu perco na primeira fase Não vai se fuder Eu sou menos Feitiço contra o feiticeiro Hoje quem perdeu foi você Então, merece tentar em outra batalha Não é o melhor sem jogar a toalha Afinal, isso parece prova E você que tá só dando falha Mano, cê perdeu Essas foram as emoções Eu matei um anão da Branca de Neve Pode chamar os outros seis anões É isso E aí, Camilão Vamos animar, irmão Cê é louco Não veio um bom, não Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imbas Do Nicolás Diferentemente Barulhos pra quem gostou das imbas É, sei lá Jorados 3, 2, 1 Liuvi Unânime Unânime não Liuvi Contra as votas de Jorados E a plateia não deu pra saber Porque tava mais ou menos Foi isso Liuvi 1 a 0 E tudo que foi Volta Levanta as duas mão pro alto Vem assim, ó Olha lá a vida Uou, 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 uou Assim, ó Assim, ó Sergito é degraude, certo? Ó, 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 ó Primeiro, segundo, terceiro Ráudio Um salve para a massa da cultura A degraude Primeiro, segundo, terceiro Ráudio Um salve para a casa da mulher Liberou Uou, 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 uou Aí, ó Aí, ó Aí, ó Ah, ah, ah Acho engraçado Cê é só falácia Cê é povo tolento Pede muita audácia Cê não entendeu nas sessões Não sei que é criança Sua mente é um parque de diversões Então Eu vou entrar Vou penetrar Vou cooperar Com a morte aqui nesse rapaz Cê não rimou Então se afunda Não me sinta igual o seu pai Cê vai tomar tapa na bunda Ah Se não entrega rima E se entregasse Alguma série minha É foda Então pode ligar o Xbox Que hoje você é uma cópia Vai morrer com os geocs Eu Amasso seu papel Seu papel de MC Melhor ter chamado E chamo eu Mortal para trás Você é um demente Eu me sinto igual um Deus Ao imortal na sua frente Ah Mata ele, tio Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, se derra esse cara Ele fala até de parque de diversão Só que é que eu já sou um cara vivido Só que é estudante Porra Ele é meu pai E você entrou dentro dele Por isso que tá fudido Porra Você não arruma nada Porque cê sabe Que na minha frente cedo não Você fala pra eu Ligar o meu Xbox Você é um conto ali E tá na palma da minha mão Caralho Você não arruma nada, porra Cê sabe muito bem E agora eu tô na minha campanha E você sabe muito bem Que você não tá pra lá A parte de diversão Cê vai de cima pra baixo Porque agora meu truta Eu vou te explicar Que aqui meu truta Você não é competente O Samuel Ele tá pra botar pra trás Eu vou ficar atrás de você E tá pra botar pra frente Como é que é? Olha o tio Como é que é? Eu entendi Eu entendi Tá fraco Tá fraco Que que é lá de tio? Por eles é terceiro Jratos 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 Terceiro round Terceiro round Isso Quem que é terceiro round Grito O quê? Vitória É o microfone Rampo alto Certo Cadê o beat Dando a bala? Só quem tá vivo em Caldeão Vamos fazer vibe aí mano Você estava animado até agora Esqueci de uma fita Que enganei pro pai Quem que você escolhe? Autotune Ou beats clássico Do hip hop Beats clássico É isso Aê Duas maravilhadas Mas não é que ele Vamos puxar que ele grita Ei Quem sabe esse grito aí Vem com nós certo? É Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Bater esse cara Na levada do bubep Eu amo rap Eu quero ver Bater esse cara Na levada do bubep Vem com o bone 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 É o que começo Avisa logo caralho Senão eu não me esqueço Eu te empeço Você é piada É claro que beat E o boot O beat Altotune Cê não é nada Tá Só quem é dó Eu faço básico Porque nessa porra Eu sou um rap clássico Posso nem entender O meu play out Peço beat clássico, eu represento rap e underground Beat clássico é onde? Calma, menininho Quando beca lançosa ainda tava leitinho Irmão, por isso que aqui é dois Você perdeu agora porque a rua é dois Só que você sabe que agora cê não é cruel Por isso que eu te bato, daqui ou no céu Por isso que agora cê vira um réu Quando você conheceu o rap, cê babou o chamuê Isso teve contexto? Falou lá do chamuê Porque teve preteto Nossa, olha esse encomenda Falar em chamuê é um assunto que o Nicolas tem inveja Ah, ah, eu, eu Eu te volto, ah, eu te volto Ah, minha vez na boca, certo? Ah, ah, ah Que mais em três, dois, um Foda-se, cê bate e volta Não tô com pressa, então espera Por isso que agora eu já falo pra galera Teve uma live que você fez e vou te explicar Perguntaram no chamuê Ele tá em outro patamar Eu tô em outro patamar Me sinto benigol Putz, não moscou E o look mistum Ele é criança incontrequente Foda que você não é tão macho Já que tremeu na minha frente Ele falou que ele se sente benigol Só que pra mim você não passa de um arrombado Eu vou te ganhar e dar um braço pra galera Você vai sair puto e com o braço cruzado Braço cruzado Ah, 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 ah Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Um, dois, três, dois, um Não vou sair com o braço cruzado não Segundo não Com a mão levantada Essa é a pose do campeão Falou de benigol Essa aqui é a proposta Benigol Benigol Nome do campeão nas costas E mais em três, dois, um Tá com o braço nas costas Só que você não é o ouro Por isso que agora eu vou até amanhã Você não entendeu que eu tô na linha Nas suas costas não tem que ouvir Mas na sua frente cabeirinha Eita porra Vamos lá em Caldeirão Vamos se todo exato a roupa É isso Palmear o mínimo Caldeirão Você é louco, caralho Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Rio Diferentemente Para quem gostou das rimas de Nicola Pelo Caldeirão foi o Nicola Até a mãe fez assim Então foi o Nicola Jurados, três, dois, um Nicola Próxima fase Agora para ficar mais gostosinho Agora para ficar mais gostosinho